E aí, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha, vocês sabem que ano passado eu concorrei ao Prêmio E-Best e graças a vocês a gente conseguiu atingir o Top 10. Adivinha? Esse ano estou concorrendo novamente, só que agora em três categorias diferentes, gente. Então eu preciso muito do voto de vocês. Olha, eu já deixei aqui um scriptzinho que tem o passo a passo de como vocês vão fazer para conseguir votar lá, tá bom? Primeiramente, vocês vão entrar lá no Instagram do E-Best e tem aqui o link na bio. Eu vou mostrar para vocês aqui no dedão, o link na bio. Você vai clicar aqui. Aí vamos para o próximo passo. Vai abrir essa página aqui. Tem a opção vote aqui, a primeira. Clica aí no vote aqui e vamos continuar. Aí vai abrir isso aqui. Nessa opção aqui tem escrito em quem você quer votar. Aqui está meu dedo aqui, em quem você quer votar. Gente, aqui está o contrário, porque eu estou na câmera frontal, tá? Então ela vira, né? Nessa opção, quem você quer votar, você vai votar o meu nome, Renan Keller. Para quem não sabe ainda o meu nome aí, é Renan Keller. Aí aqui, calma aí que eu me enrolei. Aqui, quando você digitar meu nome, Renan Keller, está vendo? Vão ter essas três opções, que são as três categorias que eu estou concorrendo. TikToker do ano, Influenciador Rio de Janeiro e Humorista do ano. Aí você clica em cada uma delas, segue o passo a passo de voto, que é bem simples, e deixa o seu voto. Lembrando que você pode votar, gente, todo dia. Cada voto é muito importante para a gente vencer mais essa batalha, tá? Conto com vocês. Obrigado!